Você já ouviu falar no Hadax? Esse é um mamífero que tem como habitar algumas regiões do deserto, e essas regiões são predominantes na África, e por isso é muito comum que a gente nunca tenha ouvido falar sobre ele por aqui. Para que vivam tranquilamente nesses espaços repletos de areia, eles contam com a presença de cascos largos e redondos na sua estrutura corporal. Além disso, é possível citar características físicas associadas a ele, como por exemplo, um tom amarelado que faz parte de quase todo o seu corpo, já que o seu pescoço e a cabeça possuem a cor preta, a cauda e as patas são mais branquinhas. Infelizmente, eles estão sofrendo risco de extinção, então comenta o que você achou disso, dá um Google lá e não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima, tchau tchau!